E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui na minha conta principal do Bruno Clash Aqui no clã dos Youtubers, mano E hoje, vamos jogar mais uma... Ó, tô com a camisa do Corinthians, mano, cê é louco, mano Mano do céu, vamos jogar mais uma partida E hoje, vamos, antes, ver aqui a nossa loja se tem alguma coisa bacana Temos aqui um punhadinho de gemas Temos também barril de bárbaro e golem de gelo Vamos começar aqui a pegar tudo, né, rapaziada? Ganhamos 10 gemas, olha quanta gema Meu Deus, vamos cantar aqui golem Compramos o golem, compramos o barril de bárbaro Porque eu sou daquelas, eu sou rica E vamos agora para a guerra, meu amigo Mas antes, calma, 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 calma lá Vamos abrir todos os baús que a gente tem pra abrir aqui Porque é a hora, vai que dá uma sortinha aí, né, galera? Tem que abrir gravando, né, mano? Porque vai saber, a última vez eu acabei gravando depois de saber que ia vir lendária Porque na hora que eu cliquei e veio lendária eu comecei a gravar Cara, não veio nada por enquanto até aqui agora Arqueiras, morcegos e tudo ruim, mano Gola de gelo, já tô até abrindo tudo correndo Porque, mano, é muito difícil, né, mano? É muito difícil Ó, aqui não veio nada, não tem nada pra abrir Baú da coroa, a última esperança, mano Vamos lá então, geminhas Barril de esqueletos Flechas Ah, tá difícil, hein? Goblins lanceiros e eletrocutadores Meu Deus do céu, tá difícil Tá difícil mesmo Mas vamos lá, né, galera? Vamos lá, vamos pra cima E chegou a hora da gente conhecer aí O deck que eu vou usar No dia da batalha final Isso mesmo! Meu deck de guerra Vocês já veem aí que nós estamos em primeiro lugar Mas temos que ganhar mais, tem que ter mais vitória Senão os caras ali podem encostar, né, galera? Então, vamos fazer a diferença Vamos jogar agora e vamos ver se a gente consegue Ganhar mais uma A insígnia pra gente ali Mais uma vitória aqui pro clã dos youtubers Aqui com o Bruno Clash Então vamos lá, então Galera, eu montei um deck muito bacana Vocês vão ver aqui Bom, vamos ver aqui se alguém já perdeu Ninguém perdeu Isso aí, ó Tô gostando de ver, galera A rapaziada aqui tá mandando muito bem Estamos aqui prontos pra atacar Vamos montar aqui, ó Esse é o deck que eu vou utilizar Um Lava Lunion Vamos dizer assim Balão Lava Hound Bebê Dragão Horda de Servos Aí terrestre tem Cavaleiro Exército de Esqueletos Tronco Pra se o cara tiver também o Exército de Esqueletos E aí, com certeza ali As tropas que podem ajudar pra gente Que é a Bola de Fogo, né Pra acabar com aquele coletor se vier Ou se tiver que dar um dano aí Em área muito maior Do que o normal, né galera Mas acho que não vai precisar Acho que vamos conseguir ganhar aí Na correria Somente com esse deck Eu acho que tá muito forte, cara Acho que foi o deck Melhor aí que eu poderia montar E vamos aí contra o Tite Legrand Do clã Predator Team É isso mesmo Vamos começar com o nosso Lava Hound No cantinho aqui E vamos ver se... Ai, Bola de Fogo Nossa, mano Não tenho nada Beleza Cavaleirinho ali pra dar uma segurada De leve no ímpeto dele E vamos pra cima Tentar ver se a gente consegue Montar o nosso combo, né galera Que é o mais importante Vamos tentar colocar nosso balão ali atrás Vamos ver o que ele vai sentir Na hora que o balão vier Vamos ver Agora eu precisava de alguma coisa Pra segurar Ajudar o balão, né Que ele vai... Ah, joguei tronco do outro lado Beleza Acho que eu devia ter segurado o tronco Deixado... É, não, tá bom Tá bacana Tomamos um... Ele tomou um dano ali Muito forte Vai quase cair a torre dele Olha isso, mano Cê é louco, meu amigo Não vou dar a Bola de Fogo não Porque é bobagem Agora não adianta Vamos aqui, ó Nos... Ahn... Vamos colocar aqui o Bebê Dragão Vai tomar um danozinho aqui de leve Mas a gente coloca agora O Exército de Esqueletos Tá bom, cara Eu acho que nós estamos Numa vantagem muito boa, né Tomamos pouquinho de dano Em cada torre Mas... Já estamos derrubando A torre da direita dele A Bola de Fogo já derruba Então é mais tranquilo Ainda mais que ele usando Mosqueteira lá atrás Eu posso, com certeza Melhorar ali E utilizar Vamos colocar o Lava Round aqui Porque aí se ele vacilar A gente vai pra Três Coroas, cara Ai, vacilei Coloquei Depois da Mosqueteira Na verdade foi o lagzinho, né Que deu Vamos lá De novo de baú A Mosqueteira acabou batendo Na minha torre O... Balão de novo Atrás do Lava Round Não tenho ali De novo Uma carta pra ajudar Mas... Aquelas torres ali Aquela torre ali Já foi pro saco Vamos dar bola de cima Em cima do mago Ali Boa, beleza Show de bola Explodiu Agora vai tomar dano Aqui na... Ai, o mago foi embora Olha que beleza O mago acabou caindo Nossa, olha que tá tomando de dano, mano Mil e trezentos na torre Oitocentos, setecentos, seiscentos Nossa Quinhentos Quinhentos na torre principal, meu amigo Não tem jeito Vamos ter que ir pra Três Coroas E ele tá utilizando Hum... Tá, acho que vai dar bom aqui Vai dar pra segurar Tronco em cima de tudo Belezura Tranquilo Cara, o Cavaleiro acho que dá conta ali, hein Mas... Vamos colocar aqui na sua Horda de Servos Até porque agora vai ajudar também E a gente coloca um... Ai... Tá, era pra colocar o Lava Hound lá Chamar a atenção do... Ai, mas deu certo Olha o... Olha o um... Um... Um servinho, mano Um bebê dragão atrás Agora já era, meu amigo Mandar obrigado pra ele Porque já foi Risadinha Meu amigo Só o Lava Hound já dá bom Vamos agora soltar o nosso tronquinho De level a bola de fogo Já era Nem vai dar pra fazer nada, mano Já foi Três Coroas na cabeça Muito top Carinha pra ele aqui Um obrigado pra ele também Porque realmente Três Coroas na cabeça Um deck de Lava Hound Muito bom Então se você precisar aí De um deck De Lava Hound Ou se o seu Lava Hound Na guerra For o deck Que você vai utilizar Essa combinação Pode funcionar muito bem Às vezes você troca uma carta Ou outra e já resolve também Se você não tiver a carta Ou se o clã não desbloqueou a carta Pra você usar Estamos aqui com a nossa Vitóriazinha já garantida Agora aí menos pessoas pra atacar Subimos ali também E é isso aí, galera Conseguimos mais uma vitória na guerra É isso aí De grão em grão A galinha enche o papo É assim que se fala, né? Então, de vitória em vitória O YouTube O YouTube Stars Acaba ganhando mais uma guerra, mano Muito top 14 vitórias Faltam 8 ataques Não perdemos nenhum ataque até agora E se Deus quiser vai continuar assim Estamos aí E muito bem Obrigado, galera Então, se liga só Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda E que vida me tica Vão querer me julgar Vão querer me agravar